Scent Store, a sua loja de perfumes importados e eu tô sabendo, Fran, que tem promoção boa por aí, né? Isso mesmo, Tamara. No mês das mães, a Scent Store lançou uma super promoção, que na compra de um perfume você tem 50% de desconto no perfume de menor valor. Que legal! E detalhe importante porque é válido para todas as lojas, né? Todas as lojas da Scent Store. É isso, gente! Scent Store, o verdadeiro aroma da elegância.